A verdade é que é tudo um link A TV me cega e o rádio me ensurdece Os famosos galerianos e eu nem sei o que acontece Não quero mais Ser ninguém Às vezes o que eu leio não é bem o que parece Mas sempre quando penso é realmente o que acontece Não quero mais Ser ninguém Nunca mais Não quero mais Não quero mais A TV me cega e o rádio me ensurdece A mídia manipula e às vezes enlouquece Não quero mais Ser ninguém A informação é livre, não é o que parece A cerveja continua e a burrice permanece Não quero mais Não quero mais Amém Se inscreva no canal 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 Domingo é foda Preboisada bombada Toma conta do bar Toma conta de nada Eu já não aguento Já não posso mais Vou trocar o dia e vencer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já se inscrever no canal Oh, yeah I'm mad on the man, I'm mad on my ball I'm mad on my man, I'm mad on my ball Todo va tranquila, todo va legal All the time I was walking on my ball Everybody knows how to come, I'm mad on my ball Se inscreva no canal. 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 E a liberdade, 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 Oh yeah! Oh yeah! Oh! Fiz tudo pra você, me querer Fiz tudo pra você, me amar E eu sei que você quer Pode crer, eu sei que você quer Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh! Yeah! Oh! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que nunca pensei Um dia chega Ao todo lugar Eu Que sempre esperei Um dia viver Por uma razão Sem razão Sem razão Eu Que nunca esperei Um dia viver Tão forte emoção Eu Que sempre amejei Um dia viver Por uma razão Sem 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 razão Não quero mais viver Sem razão Sem razão Sem razão Sem razão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Pra mostrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sigo me Se inscreva no canal E aí 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 E aí